Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho sobre a novidade que vem aí no mercado brasileiro, tá? Que é o aluguel de fundos imobiliários. Já ocorre hoje, tá? O aluguel de ações já existe, mas vai vir agora o aluguel de fundos imobiliários. Então vou falar aqui minha opinião sobre essa nova modalidade, como que funciona tal aluguel de ações, se vale a pena ou não. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa nova atualização aí. Então fica comigo até o final para você entender como que vai funcionar isso. Bom, antes de a gente começar a falar sobre exatamente os fundos imobiliários, o aluguel deles, quero contar um pouquinho como que funciona o aluguel em si na bolsa hoje, tá? Basicamente o que acontece é, por exemplo, eu, Leonardo, tenho uma ação e quero alugar para alguém. Então sempre que eu for alugar, eu tenho que ter ação em posse, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho Itaú comigo aqui e eu quero alugar para o meu amigo para ele utilizar essa ação, que eu vou explicar para vocês como que ele utiliza, tá? Eu tenho que me preocupar com o quê? Que durante o período que eu estiver alugando para essa pessoa, eu não vou poder negociar os meus ativos, tá? A minha ação, no caso, Itaú. Então, se eu for emprestar para alguém essa ação, eu não posso vendê-la ou liquidá-la no momento do contrato, tá? Então o que acontece? Eu, doador, vou lá emprestar para o meu amigo essa ação. O meu amigo vai pegar essa ação e vai entrar shorteado no mercado. O que é isso? É entrar vendido, ou seja, apostando na baixa do Itaú. Então vamos supor que ele acredita que o Itaú hoje está custando R$38 e ele acha que vai custar R$30 daqui dois meses. Então ele pega o Itaú de mim, vai lá no mercado, vende ao preço atual de hoje, tá? Espera o ativo cair, né? Se cair, ele espera o ativo cair para R$30,00. Recompra ele e essa diferença de R$8,00 eu ganho dele que ele vai ter, né? Então, para ele é bom porque ele vai estar ganhando. E o que eu ganho com isso, né? O que o doador ganha com isso? Basicamente, ele vai ter que me pagar uma taxa, uma remuneração que é calculada ao ano, tá? E ele vai ter que me pagar, além de devolver meus papéis, né? Se eu mandei 4 Itaú para ele, ele vai ter que me devolver 4 Itaú, né? O valor ali do mercado vai continuar sendo atualizado na minha carteira. mais umas taxazinhas que ele vai ter que mandar, tá? Então, essa é a questão. Eu, doador, não preciso me preocupar porque, basicamente, tem também um imposto sobre o aluguel que eu recebo, tá? Então, eu não recebo ele líquido. A própria corretora vai pegar e vai incidir o imposto de renda de renda fixa, tá? Que é essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, que, basicamente, quanto mais tempo você deixar esse aluguel com outra pessoa, com o tomador, menos você vai pagar de imposto, tá? Então, você tem essa tabela aqui regressiva de imposto de renda, né? Que é sobre o rendimento que você vai ter, os jurinhos que você vai receber em cima das suas ações alugadas, tá? Bom, para mim, doador, o risco é zero porque, basicamente, eu estou com a contraparte da B3, da Bolsa de Valores ali, então, intermediando essa operação. Então, caso o tomador, né, não devolva para mim as ações, ele consegue, de uma certa maneira, liquidar de volta isso para mim com os juros, tudo certinho. Então, a preocupação seria quase zero aqui, tá? No sentido de risco. E a taxa, né, que eu vou querer, por exemplo, do Itaú sobre o meu amigo, né, então, quanto eu vou querer que ele paga, eu posso escolher, tá? Mas, normalmente, não espere mais do que 0,1% a 0,5%, no máximo, no máximo, ao ano, tá? Já é muito 0,5%, você vai encontrar no mercado 0,2%, 0,3% ao ano sobre o valor do papel, tá? Então, normalmente, eles colocam um preço alvo, né, que, por exemplo, ah, eu quero colocar Itaú como preço alvo 38, ou seja, vai ser cobrada uma taxa de 0,2%, 0,3%, depende aí de quanto vai ter a demanda do papel, né, mas de 0,2%, 0,3% frente a esse preço alvo, e é isso que eu vou receber até ele me devolver essas ações, né, dependendo do período do contrato. Então, outra coisa a pontuar aqui, dependendo da demanda que tiver sobre esse papel, ou seja, mais pessoas querendo usar esse papel para vender no mercado, maior vai ser a taxa cobrada pelo mercado, tá? Então, por exemplo, se tiver muita gente querendo Itaú de mim, então eu vou cobrar mais por isso, tá? Agora, se a demanda for menor, eu vou cobrar menos. Como as ações são bastante líquidas, né, principalmente Itaú, Vale, as taxas são menores. E ações menos líquidas, normalmente, as taxas são um pouquinho maiores, tá? Bom, e o tomador, além de ele poder vender esse ativo no mercado, né, então ele acredita que o mercado vai precificar esse ativo para baixo num período curto de tempo. Então, além de ele poder vender esse papel e ir contra o papel, ele pode também usar como margem de garantia para operar em mercados futuros, né, ter como cobertura para lançar opções também. Então, ele pode usar tudo nesse mercado de derivativos, tá? Então, para ele, às vezes, pode compensar pagar essa taxa para você para pegar esse papel e utilizar no mercado de futuros derivativos, etc. Às vezes, não compensa, tá? Ele tem que fazer um cálculo para ver se vale a pena ele pagar essa taxa para correr esse risco. Eu não faço esse tipo de operação, tá? Até por questão muito de conhecimento. Tem todo um cálculo lá, um estudo para você, de fato, ir contra um papel, né? Mas é o que acontece. Então, entendendo como funciona isso, né, como que é esse empréstimo, né? Então, eu empresto para alguém, essa pessoa me paga juros, né, ao longo do tempo e me devolve os papéis quando ela utilizar lá, fazer as operações vendidas, shorts, mercado futuro, o que ela for fazer, tá? Então, basicamente, é isso. Essas operações, você pode ir na sua própria corretora, por exemplo, na Rico, Clear, qualquer uma aqui do Brasil. Você vai lá e coloca uma a uma, você pode fazer isso, tá? Então, você pode alugar uma a uma, uma quantidade. Não precisa ser o total de ações que você tem, você pode colocar uma parte, 100 ações, 20, sei lá, você tem mil ações de determinada empresa, pode colocar só 10, 20, 30, depende de você, e escolher uma taxa e um período aí de prazo de vencimento, tá? Então, tem isso que é legal que você pode fazer. Só que é um trabalho muito, muito à mão, né, você colocando ativo por ativo. Então, tem corretoras que disponibilizam para você essa forma automática, tá? Então, você poderia fazer isso, né, você pagaria um pouco a mais, claro, por esse serviço, mas a corretora ficaria responsável por emprestar esses papéis sempre com recorrência aos tomadores, tá? Então, ela sempre estaria lá procurando tomadores para alugar os seus papéis disponíveis, tá bom? Então, tem esse atendimento também pelas corretoras que você pagaria um pouco mais, tá? Eu acredito que não vale a pena, tá? Vamos entrar um pouquinho na parte de fundos imobiliários aqui, como que vai acontecer. Mas, basicamente, toda vez que você empresta um papel, você não tem a liquidez dele. Ou seja, se eu emprestei para alguém, eu não consigo vender. Então, por exemplo, se eu emprestei Itaú e amanhã Itaú desabar, cair muito e eu querer vender, eu não vou conseguir, tá? Eu vou ter que esperar o tomador me devolver, liquidar ali antes do prazo vencimento ou no prazo vencimento. Então, você corre esse risco aí de liquidez, tá? De você querer vender o ativo e não poder. Então, basicamente, tudo isso que eu falei aqui vai servir para o mercado também de empréstimos de fundos imobiliários, tá? Então, os fundos imobiliários também vão entrar nessas mesmas características que as ações, tá? Então, tem muita gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu acredito, assim, tem os dois lados, né? Os lados positivos de você ter o aluguel de fundos imobiliários. Bem provavelmente que aumente mais ainda a liquidez, né? Hoje, os fundos imobiliários aqui no Brasil são poucos líquidos, né? Alguns possuem liquidez baixa. Mas, é bem provável que tenha uma liquidez maior porque, talvez, fundos de investimento entrem em operações vendidas de fundos imobiliários. Então, provavelmente, você vai ter mais gente negociando isso. Esse fundo imobiliário, normalmente, tem um valor muito grande, né? Então, eles movimentam muito dinheiro, né? Então, bem provável que eles aumentem a liquidez dos ativos, tá? A B3, ela já disse que ela não vai liberar de primeira de cara todos os fundos imobiliários para serem negociados alugados, tá? Então, eles vão escolher uma lista, ainda não foi divulgada. Eu posso deixar aqui nos comentários, quando ela for divulgada, de alguns fundos imobiliários que eles vão escolher lá, de acordo com algumas classificações que eles têm lá de liquidez, etc. E eles vão pegar essa lista e liberar de primeiro momento para fazer o aluguel, tá? Então, não serão todos os fundos imobiliários no primeiro momento. A data prevista para início está em 9 de novembro desse ano, já 2020, tá? Então, logo, logo, já teremos o início das operações de aluguel em fundos imobiliários. E o que foi divulgado é que a única diferença do aluguel de ações é que o aluguel de fundos imobiliários terá um vencimento padrão de 33 dias com renovação automática, tá? Então, vai estar sempre um vencimento de 33 em 33 dias, pelo menos agora no início, e vai poder ser a renovação automática, tá? Então, pode renovar esse papel sem você precisar ficar lá e vendendo ele de novo no mercado, tá? Então, tem esse porém aqui, esse diferencial do aluguel de ações de hoje, que basicamente hoje você pode escolher um prazo de vencimento ali dos seus aluguéis de ações, tá? Ah, e o outro ponto positivo, que a Bolsa vê muito isso por esse lado, é o ajuste dos preços dos fundos imobiliários, tá? Porque, às vezes, algum fundo pode estar sendo negociado muito acima do valor de patrimônio, né? Do valor de mercado dele. E a intenção com o aluguel é que as pessoas entrando vendido, elas consigam ajustar o preço a um preço justo, tá? Então, a intenção é que o mercado, ele fique com a melhor formação no preço dos ativos, tá? Bom, e qual seria o ponto negativo que as pessoas comentam, tem um pouco de medo? E eu também tenho um pouquinho de medo nesse sentido do que vai acontecer, tá? A volatilidade pode aumentar. O que é isso? Hoje, as ações, a gente sabe que tem muito sobe e desce. Então, uma ação, ela pode perder 20% num dia, 30%, e pode ganhar 15%, 20%, 40%. Então, varia muito, né? As ações, elas sobem e descem muito rapidamente. Os fundos imobiliários, como a gente já conhece, eles são mais estáveis, né? Eles tendem a subir pouco e descer pouco, né? Em momentos de crise, eles caem pouco. Em momentos de alta, eles sobem pouco. Então, você tem pouca volatilidade. Mas, acreditam que com o aluguel, eu também acredito, tá? Com o aluguel de fundos imobiliários, como vai ter mais gente entrando no mercado, vai ter um aumento de volatilidade. Principalmente, mais pessoas entrando vendido, né? Então, contra um papel. Então, eu acredito que a volatilidade dos fundos imobiliários irão aumentar, tá? No curto, médio prazo aí. Então, a gente vai começar a ver alguns preços se movimentarem um pouco mais do que a gente vê hoje, tá? Então, esse talvez seria um ponto negativo, digamos assim, pra quem procura um ativo estável, né? Como procurava num fundo imobiliário. Então, essa é uma questão que deve ser analisada. Bom, e pra finalizar aqui, eu quero só dar minha opinião sobre os aluguéis de ações e os próximos fundos imobiliários que terão aí. Eu não gosto muito dessa ideia, tá? Você tem que demandar muito tempo pra ficar analisando isso. Ou se você quiser pagar alguma taxa pra corretora fazer isso automaticamente pra você, acaba ficando muito inviável. Porque, basicamente, você vai receber 0,2 ou 0,3 ao ano sobre um valor bem pequeno. Então, assim, sei lá, é um valor muito irrisório. Não sei se vale a pena você ter essa gestão em cima disso, sabe? E se você for pagar pra alguém fazer isso pra você, principalmente pra corretora, você não vai receber nada, tá? Então, assim, você precisaria ter um patrimônio muito grande, tá? Um valor investido aí, mais de 10, 20 milhões de reais pra começar a valer de fato a pena, tá? Eu não acho que pra pessoas como a gente, pessoa física, que não tem tanto um valor alto, assim, investido no começo, valer a pena perder a sua liquidez, né? Não conseguir vender esses papéis pra receber uma rentabilidade pequena na corretora, tá? Pra mim, não vale a pena. Mas cada caso a cada caso, se você, por exemplo, quiser utilizar o aluguel de ações pra vender algum ativo, acredita na baixa, você pode usar, você pode ser o tomador. Mas como doador, eu não sei se vale a pena, tá? Eu não acredito muito nessa gestão muito ativa, principalmente de pessoas que acreditam no holder, né? Que é aquela pessoa que segura o papel ao longo tempo, pra ter essa gestão. Não sei se vale a pena, tá? Você ficar, perder essa liquidez dos ativos. Aí vai de você, vai de você entender se vale a pena receber esses pouquinhos aí ao longo do tempo, tá? Tem gente que gosta, principalmente quem investe ao longo prazo, né? Vai recebendo ao longo do tempo uma bolinha aí de dinheiro. Mas é muito pequena pra quem tem um patrimônio muito pequeno, né? Como eu falei pra vocês, 0,2, 0,5 é pouca coisa, né? Só pra vocês terem noção, se uma pessoa tiver um patrimônio de 100 mil reais, e ela conseguir uma taxa de aluguel aí de 0,3 no ano, tá? Ela vai ter uma rentabilidade de 300 reais no ano. Então ela vai receber 300 reais com patrimônio de 100 mil alugado. Eu não vejo muita vantagem nisso, tá? Aí quando você tiver os milhões, talvez, eu acredito que valha mais a pena pelo valor que você vai estar girando. E aí a decisão é de vocês, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar aqui pra vocês. Deixem sua curtida aqui embaixo, comentário também se ficou alguma dúvida. E se inscreva no canal pra me ajudar e também mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, até mais, falou!